Música Tudo o que eu mais quero é teu sabor Vem e dá-me mais e mais de ti Tudo o que eu mais quero é teu amor Para ser um homem mais feliz Tudo o que eu mais quero é teu sabor Vem e dá-me mais e mais de ti Tudo o que eu mais quero é teu amor Para ser um homem mais feliz Música Fico esta noite em meus braços Não te vas embora nunca mais No meu coração fica perdido Se estou sozinho sofro demais Não faças sofrer a minha alma O que será de mim se te perder? Tu és a mulher da minha vida E eu jamais te irei esquecer Tudo o que eu mais quero é teu sabor Vem e dá-me mais e mais de ti Tudo o que eu mais quero é teu amor Para ser um homem mais feliz Tudo o que eu mais quero é teu sabor Vem e dá-me mais e mais de ti Tudo o que eu mais quero é teu amor Para ser um homem mais feliz Fico esta noite em meus braços Não te vas embora nunca mais No meu coração fica perdido Se estou sozinho sofro demais Não faças sofrer a minha alma O que será de mim se te perder? Tu és a mulher da minha vida E eu jamais te irei esquecer Tudo o que eu mais quero é teu sabor Vem e dá-me mais e mais de ti Tudo o que eu mais quero é teu amor Para ser um homem mais feliz Tudo o que eu mais quero é teu sabor Vem e dá-me mais e mais de ti Tudo o que eu mais quero é teu amor Para ser um homem mais feliz Tudo o que eu mais quero é teu sabor Vem e dá-me mais e mais de ti Tudo o que eu mais quero é teu amor Para ser um homem mais feliz Tudo o que eu mais quero é teu sabor Vem e dá-me mais e mais de ti Tudo o que eu mais quero é teu amor Para ser um homem mais feliz Tudo o que eu mais quero é teu sabor Tudo o que eu mais quero é teu amor Entre as dez e a meia-noite Ao ritmo da lua Duas horas Incredíveis Duas horas Ao ritmo da lua